Seguindo aqui no Morning Show, como o nosso papo agora é também sobre Natal, eu separei aqui, tomei a liberdade, vocês nem precisam me agradecer viu pessoal, nem precisam me agradecer, a gente já é íntimo o suficiente pra vocês simplesmente ouvirem e apreciarem a canção que eu separei pra vocês aqui. Então é Natal Olha só Ah, eu tava esperando uma coisa diferente, mas não é óbvio que tinha que ser essa, mandou muito bem Que ativo você, diga Mas o Silvio gosta O Silvio gosta, eu não esperava hein Você gostou Silvio? Molhou os olhinhos Molhou os olhinhos Olha aí Luana Piovani, seja muito bem vinda aqui ao nosso programinha de rádio, que bom ter você aqui viu Que delícia a programinha de rádio É, não é demais? Demais, você sabe que eu vou aqui expressar, vou contar, eu sempre tive o sonho de participar de um programa de rádio, porque eu amo ouvir rádio Mas você não viria todo dia, se a gente te convidasse pra participar do Morning Show? Pagando bem, claro que faz bem É isso, uai, teatro não é todo dia É porque as pessoas tem essa sensação que esse tipo de rotina não é bom, mas pra quem faz teatro Tô tão feliz que essa peça agora vai ser de quarta a domingo, nunca fiz uma peça de quarta a domingo Os espetáculos têm diminuído, né? Era de quinta a domingo, agora virou sexta a domingo, quiçá sábado e domingo Olha aqui, a Luana Piovani obviamente tá se referindo a Ana Eu vou dizer o seguinte, a partir de amanhã, como ela disse, no ginásio do Iberapuera em São Paulo Ela tem um trabalho muito legal pra mostrar pra gente, que é a peça Em Busca de Noel Que é um musical, na verdade, com mais de 30 artistas inspirado nos contos tradicionais de Natal Quem é a Ana? Conta pra gente Então, é a história de uma menina que não acredita no Papai Noel E eu faço a mãe dessa menina, e é uma história, obviamente, de uma família bem contemporânea Eu, por exemplo, loira desse jeito, a minha filha é japa Olha que delícia ter uma filha japa E é uma mulher que não tem o pai, não se explica porquê Tem até umas lembranças, assim, que o pai aparece, mas atualmente não tem o pai Ou seja, é aquela mulher de hoje em dia, mulher do século XXI, que tem que jogar nas onze Então, ela cria essa filha, ela tem que trabalhar pra caramba pra poder criar a filha bem Pra poder dar uma estrutura boa pra menina Então, começa a faltar o quê? O tempo e a qualidade dele Então, elas vão se distanciando E a representação disso é essa criança não acreditar no Papai Noel Porque ela tá perdendo o lúdico, a imaginação, a criatividade Ela tá ficando fria, sabe? Então, é essa a história, através do espírito de Natal Da atenção que você tem que ter em olhar no olho do outro Em tocar o outro, em ouvir o que o outro está te dizendo É que a gente reacende a chama do espírito de Natal Agora, é um espetáculo que eu tô muito orgulhosa de fazer parte Porque é muito lindo, tem 40 atores no palco Números circenses maravilhosos, musicais É super contemporâneo o espetáculo Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer parte de uma coisa assim tão bacana Eu no meu caminho de volta pra casa, quando saio aqui da rádio Passo em frente de Ibirapuera e tá todo montado, já preparado pra isso ali no ginásio Mas pessoalmente, qual que é a tua relação, Luana? Com o Natal? Com o Natal, tua família, você tem filhos pequenos também? Tenho filhos pequenos, tenho um de 5 anos Tenho meu casal de gêmeos de 2 anos e 3 meses É muito animado Agora, eu acho que esse vai ser o mais especial de todos Porque as crianças estão entendendo mais o Natal O ano passado, eles eram ainda muito pequenininhos Agora já sabem do Papai Noel Já gostam, já acabaram de ver ontem Minha mãe mandou a foto da árvore de Natal Eles adoram as luzinhas A gente já fala sobre o Papai do Céu com eles Então, ele já tem mais ou menos uma ideia de que é uma data especial Então, e o meu marido tá lá nesse reality show do Exatlon Há um tempão fora de casa Então, vai culminar de ser um momento muito importante Por várias celebrações Luana, você fez o Pequeno Príncipe Eu lembro do seu engajamento pra fazer teatro infantil De produzir, tá no palco, né? Levar o público O que você acha do teatro infantil? Da importância do teatro infantil? Fiz Alice também, né? Fiz Alice, fiz o Pequeno Príncipe Fiz o Soldadinho e a Bailarina E fiz o último, que foi o Mania de Explicação Que foi o primeiro texto nacional da Adriana Falcão Olha, eu acho que o teatro é muito importante Em todos os segmentos Principalmente o infantil Pra começar, porque você cria o hábito do entretenimento cultural Não é apenas um passar o tempo E sim você passar o tempo Sem exatamente levantar uma bandeira Mas fica nas entrelinhas da história que você tá contando Do que você fala O Pequeno Príncipe fala da delicadeza Que é uma coisa que tem muito a ver com esse espetáculo que eu tô fazendo agora A Alice fala da curiosidade, da imaginação Que é super importante você incentivar a imaginação de uma criança A criança tem que poder brincar Tem que poder se sujar Tem que ter curiosidade Isso é importante para o crescimento E a boa formação do caráter dela Já o Soldadinho e a Bailarina Eu falei do amor romântico Dessa coisa já um pouquinho mais pré-adolescente Que é quando a gente começa a gostar de alguém Identificar o desejo de estar próximo de alguém Enfim, é você falar da cultura É você questionar assuntos e pautas importantes Sem exatamente levantar bandeiras E isso fica mais para um teatro adulto Um Ricardo III, um Breste Ou mesmo os nossos textos maravilhosos brasileiros Porque a gente tem tantas questões aqui no Brasil Que a gente precisa botar em pauta Mas o teatro é importante como um movimento cultural Como um retrato do que o país passa Então é importante você incentivar a criança Para que ela não perca esse hábito Para que ela tenha um entendimento De como é bom sair de casa E doar o seu tempo para alguma coisa E receber esse tempo doado também do artista Ô Luana, como é que o fato de você ser uma estrela Atrapalha a tua vida pessoal Papel de mãe, etc Chega a incomodar? Estou falando paparazzi, perseguição É, esse eu acho que é o maior senão Porque as pessoas, no geral, têm bom senso Então, claro que tem sempre um pentelho Às vezes tem um bêbado Uma pessoa que não ligou o desconfiômetro de manhã Mas são raros os casos Normalmente as pessoas assediam É para trocar carinho É para dizer palavras boas E essa troca eu acho muito importante Até por isso que eu acho que eu gosto tanto de teatro Porque eu gosto de gente Eu gosto da troca Eu acredito no sagrado do encontro Mas o senão fica nessa tua falta de privacidade Que é você estar na praia E, de repente, você vê uma pessoa Escondida atrás de um guarda-sol Fazendo fotos de você É um constrangimento Todo mundo do lado fica com uma sensação Um pouco de pena, de vergonha, sabe? É um mal-estar E não tem nada a ver com as pessoas Eu não estou numa praia Que eu aluguei para estar sozinha, entendeu? Eu estou com pessoas ao lado Mas não é legal esse movimento Essa invasão Então, realmente, eu tenho essa relação De difícil entendimento desse trabalho, né? Eu não consigo entender e respeitar muito Esse tipo de coisa Mas eu acho que é o único senão mesmo É essa pessoa que tenta roubar O pouco de privacidade que a gente tem E com a rede social? É isso que eu ia perguntar Você acha que a rede social Ajuda o artista a se comunicar Com esse fã que você gosta e tal? Acho Da forma que você quer? Da forma que você permite? Acho que sim Porque a rede social pode ser você quem faz, né? Como eu faço a minha Então, eu acho que existe esse canal de comunicação Que eu tenho há muitos anos Eu tinha um site muito antes de existir rede social Muito antes de existir a palavra blog Eu já fazia isso Eu sempre gostei de me comunicar Eu sempre gostei desse canal aberto com as pessoas Pra trocar ideia, pra ouvir E o melhor paparazzi que tem É o próprio seu marido, o Pedro Scooby, né? Porque as melhores fotos é ele que põe Mas eu dou esse troféu a ele Eu sempre deixo ele fazer melhor do que já fizeram Ô Luana, deixa eu aproveitar aqui Que entramos nesse papo aí de redes sociais e tal, né? Eu te pergunto o seguinte Como falou, é muito assediada pela imprensa Tem as pessoas que chegam, na maioria delas Como você confirmou Pra fazer um carinho ali, né? Mas também eu uso as que estão lá pra odiar, né? Eu acompanho O Léo Jaime que fala Depois das redes sociais As pessoas podem te odiar mais de pertinho Mais de pertinho Mas eu pergunto porque Assisti vários dos seus vídeos ali, né? E confesso com a curiosidade de saber O que que vem daí Porque você sempre foi veemente Nos seus comentários Muito contundente nas suas falas E na tua maneira de expressar aí O teu pensamento Como é que você lida com essas pessoas Que estão lá só pra odiar? Como é que você responde? Você não responde? Cara, eu sou muito bom, né? O Celton me chamava de luvinha de boxe Eu sou muito boa na réplica Muito boa, assim Tenho uma coisa de ser rápido E de ser no ponto, assim Vou no fraco da pessoa geral Mas acho que tem, sei lá Uns oito meses Eu tenho uma coisa de sino, sabe? Às vezes toca um sino E a chave gira E já várias pessoas O Pedro, inclusive Falaram, comentaram Que achava que eu não devia dar luz Pra essas pessoas Muita trela É E eu nunca levei muito a sério Justamente porque eu me achava Muito boa na réplica E me divertia com isso, assim Porque realmente Não me incomoda nada, né, gente? A minha vida tá lá Tá organizada Eu tenho as minhas responsabilidades Dignidade a gente conquista Com o trabalho Então eu tô blindada Mas essa menina falou Cara, mas por que que você dá holofote? Porque você tem tanta luz E você joga a sua luz Pra essas pessoas Que são das trevas, né? E eu falei É verdade Esse povo não faz multiplicação Eles subtraem, né? Então não tem Não faz sentido Eu jogar a minha luz neles E desde então Eu só bloqueio Você deu uma parada Eu filtro, eu filtro Até político, assim Se a pessoa manda mal, assim Politicamente, pra mim Eu já bloqueio Eu não quero nem saber de discussão Tem algum caso? Tem algum político Que você possa citar? Não, não, não Eu digo quando as pessoas entram Não, nenhum político nunca falou comigo Quando a pessoa entra E faz um comentário político Qualquer coisa Ah, você que Qualquer coisa Eu falo, não Essa pessoa não Realmente não vale nem a pena Não merece Não, não Duena, você sempre fala O que dá na telha Essa é a impressão que a gente tem Não é o que dá na telha Eu sempre falo o que eu penso Exatamente Mas você pensa pra falar Ou você fala Eu tenho 41 anos Eu já tive 20 Eu tenho o microfone ligado na minha mão Desde os 16 O que é um perigo A gente não tem responsabilidade com 16 Não tem maturidade Não tem nada Hoje eu sei formular melhor as frases Eu continuo Da mesma maneira que eu penso A minha essência continua sendo a mesma Eu conheço os meus direitos Eu cumpro com os meus deveres Brilhantemente Então eu faço questão Que todos os meus direitos Sejam conservados E eu possa usufruir deles Mas hoje eu monto melhor as frases Fala, Vini E como que você viu aquela época Em que estavam saindo muitas notícias Sobre seu relacionamento com o Scooby E aí você também gravava ali Várias lives Explicando, falando sobre O que é o casamento Como é difícil manter E pra ele que é uma pessoa anônima Que não quer tanto esse holofote Como que foi aquela época pra você Cara, na verdade Foi ok Porque eu sempre abro A minha vida Até o limite que eu acho que eu posso Então nunca me dói Eu nunca acho realmente Que eu estou me expondo Ou não Se uma vez que eu esteja abrindo Foi um momento muito importante Da minha vida E posso dizer Acho que da nossa De grande amadurecimento Eu tava muito certa No que eu tava fazendo Sabia que isso tinha um custo Mas estava disposta a pagá-lo E tava dividindo com as pessoas Dentro do limite Que eu achava que dava Então eu acho que eu só contribuo Porque eu acho mesmo Que essa coisa multiplica, sabe Eu acho um erro Essa Esse momento que a gente Tá vivendo da perfeição A vida de todo mundo Parece uma propaganda De uma telefonia E acho isso uma mentira Então eu acho bacana Quando você vê Cumplicidade em algum lugar E eu acho que esse É o meu grande trunfo Assim, eu Desde quando me comunico Com as pessoas Que gostam do meu trabalho Eu vejo que esse É o meu grande trunfo Elas se sentem cúmplices de mim Porque eu não prego a perfeição Eu justamente quebro Esse patamar Que as pessoas gostam De se colocar E foi o que eu fiz Na época Que a gente passou Por essa crise no casamento E também acho que foi bom Porque todo mundo viu Que passa-se crise E você pode vencê-la Então eu acho que As pessoas se sentem Ai, aliviadas Sabe? De saber que a vida De todo mundo É muito comum Por isso que o Freud É gênio, né? Ele tava falando De comportamento E na verdade Todos nós vivemos As mesmas coisas Apesar de todos nós Sermos indivíduos únicos Mas são sempre As mesmas questões Você faz terapia? Faço Além dessa Já fiz 10 anos de terapia E já faço 10 anos de análise Hoje eu faço análise Além dessa terapia Que eu imagino Que você viva Desde que tá exposta Na mídia Amadurecendo na mídia Aprendendo Com os próprios erros Exatamente Quão importante é isso Na vida das pessoas Na tua opinião? Olha, eu acho que é toda Assim, devia fazer parte Da saúde pública mesmo Assim, porque todos nós Temos questões Todos os nossos pais Tentam ser os melhores pais Do mundo E pecam em muita coisa E isso acaba gerando Muita coisa E acho importante Porque a terapia A análise O que ela faz? Ela fortifica o seu eu Ela faz com que você Olhe pra dentro Antes de olhar pra fora E é muito importante Quando você se descobre Um indivíduo potente E você usa a sua potência A análise Ela simplesmente Ela faz com que a gente Enxergue as ferramentas Pra utilizar melhor As suas potências E você chegou a acreditar Nessa perfeição Nunca Idealizada pelas pessoas Que te admiram Nunca Nunca, porque Eu sempre trabalhei Com a perfeição Porque eu trabalho com imagem Eu sou modelo Desde os 14 anos Mas eu sempre soube Que essa perfeição não existia Que eu vendia a perfeição Mas eu conheço O que está por trás Da perfeição Os maquiadores Os cabeleireiros Os tratadores de imagem Os castings Pra selecionar as modelos Nada mais é Do que a busca da perfeição Você falou em se potencializar Então eu queria pegar Um episódio Quando o Lula foi condenado Você fez um vídeo Comemorando E a gente sabe Que no meio artístico Tem muito petista A gente sabe A sua potência Estava preparada Pros ataques Que você recebeu Depois de postar aquele vídeo Cara, eu sou Mestrada e doutorada Em tomar porrada Porque eu sempre disse O que pensei E eu tenho esse microfone Ligado na minha mão Desde os 16 anos Então eu tomei Muita porrada Então eu estou muito preparada Eu me blindei demais Então assim Porrada em mim Não dói mais Mas você está muito decepcionada Com o que a gente está passando Assim Na política Cara, na verdade Eu já estive mais Eu acho que a gente Apesar do Senado E do Congresso O tempo todo Tentarem dar rasteira Na gente Eu acho que a gente Está mais ativo A gente foi para a rua A gente tirou a Dilma A gente ainda está patinando Mas assim Eu acho que as pessoas Se deram conta De que a força Está nas nossas mãos É a gente Quem decide isso aqui Você sente algum tipo De represália da classe Assim Por ter essa opinião Exposta tão flagrantemente Na mídia Não, não Como é que é o convívio Eu sinto constrangimento Dos meus amigos Que eu sei que fazem parte Dessa outra patota Mas como a gente se ama E se respeita A gente não toca no assunto Mas eu fico constrangida O que você acha do Bolsonaro? Cara, eu acho que o Bolsonaro É o resultado do país Que a gente vem vivendo Há tantos anos E que a gente vem construindo Porque somos nós Que votamos nesses Inconsequentes Cruéis E maus caráteres Ô Luana Você participou Das manifestações, né? Participei E por que você acha Que hoje Apesar das pesquisas Estarem mostrando Um governo impopular A gente não tem visto Aquelas manifestações de antes? É uma boa pergunta Porque eu acho assim Que de alguma maneira Colocaram um band-aid Que está atenuando O buraco, sabe? Tem essa história De que a economia Está um pouco mais equilibrada Que se o Temer caísse Íamos para mais fundo Do poço ainda Se é que existe Alguma coisa mais profunda Do que esse lugar Horroroso Que nós estamos Então eu acho Que tem aí Uma galera Que pensa mais Matematicamente Dizendo que a gente Tem que aguentar Até 2018 Eu não concordo Eu sou fora Temer total Mas de alguma maneira Eu acho que as pessoas Que entendem mais De matemática Do que eu Podem ter um pouco De razão Então a gente Está aí nesse lugar Meio do band-aid Entendeu? Mas acho que o ano Que vem é Como chama aquele Golpe japonês O vazário Não, não O que se mata O Araquiri Araquiri Acho que o ano Que vem tem que ser Araquiri Ô Luana Se enxerga algum nome Para a corrida eleitoral Do ano que vem 2018 Vocês estão picos Que é esse assunto O que você está Vismumbrando Para as eleições Eu estou meio Desesperada Eu estou meio Desesperada Que possíveis Ciro Gomes Marina Alckmin Bolsonaro Lula É, eu acho Que eu tenho Alguma esperança Na Marina Eu gosto da Heloísa Helena Mas fora isso Não confio mais Em ninguém Já achei o Alckmin Bacana Mas o PSDB Já me decepcionou Tanto Que eu acho Que o fato De ele não ter Falado Gente Não brinco mais Com vocês Faz com que Eu acredite Que ele está lá dentro Exatamente Se sou eu Eu falo Gente Não faço mais parte Disso aqui Achei que se eu fosse Legal Você não é Estou fora Ou alguém tira ele Ou eu não quero Mais brincar Com essa mesma turma Entendeu Luana Acho muito sério Acho muito sério Você se considera Conservadora Ou libertária Eu me considero Libertária Vocês não? Ai Olha o branco No salão De repente Você botaria Sérgio Moro Quem? Sérgio Moro Ele não tem A menor vontade De se candidatar Eu acredito No trabalho Que ele faz Como juiz Que é brilhante Eu sou fã Eu fui Até Curitiba Dar meu apoio A ele E assim como Tenho muito orgulho Do Bretas Assim como Tenho muito orgulho Do Deltano Do Dalangnol Isso parece-me Uma confusão Do próprio eleitorado Pelo desejo Que tem A gente fica querendo A gente fica querendo Buscar heróis Mas isso faz parte Da nossa cultura De terceiro mundo De sofrimento A gente precisa ter heróis O que você achou Dessa possível Chamar de aventura Vai do Hulk Ai gente Ai gente Ai gente Eu nem sei o que dizer Eu acho Constrangedor Também Acho que Constrangimento É uma palavra Bem frequente Na rotina brasileira Acho um absurdo Acho um devaneio Total Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Vamos voltar a falar Eu queria saber Você tem filhos pequenos O que você gostaria Do Brasil De melhor Para os seus filhos Cara Eu gostaria Que eles pudessem Pegar ônibus Para se locomover Com segurança Eu gostaria Que eles pudessem Usar o metrô Que eles tivessem Uma vida comum E tranquila Que a gente pudesse Andar nas ruas À noite tranquilamente Que a gente Pudesse precisar De um hospital E pudesse Contar com ele Sabe É isso que eu queria Assim Só dignidade Só o que eu pago Para ter de volta Com imposto Que é o que o Brasil Não dá E é por isso Que eu penso Em me picar daqui Luana Deixa eu voltar Um assunto Muito caro Ao Vinícius Que também Assim como o Pedro Scooby É big rider Surfista de ondas Grandes Ele tem um grande Perfil de big rider Eu já tenho certeza Que você notou isso Ficado muito com ele Lá no Nexatron Estou torcendo Para o Scooby É uma mão da porra Ele é uma mão da porra Ele é sensacional Ele faz tricô também Não Ah entendi o paralelo É que eu não assisto televisão Então eu não entendi o paralelo Não desculpa Ele não é uma mão da porra Constrói casas na árvore Eu não gosto desse perfil perfeito Eu acho isso uma mentira Isso é mentira gente Isso chama-se Milhões Investidos numa propaganda Para passar no intervalo da novela Para vocês acreditarem Lá comprar o que o Bonitão O anda Piovani A mão da porra é outra coisa O que que é? O que que é? A mão da porra é um cara Que está do teu lado É um cara que fala Que você é bonita Que não fica exigindo Quatro horas de academia por dia Mas isso do seu lado Não é tão difícil também Vai Vamos ser honestos Vai Eu agradeço Mas está vendo Eu não me vejo assim Eu não me vejo assim Eu me vejo comum Eu me vejo querendo resolver O problema da minha celulite Eu me vejo me cobrando Está com preguiça de malhar Mas falando Puta que pariu Eu preciso malhar Vai Eu vou lá cuidar da saúde Que eu quero Até os 104 anos Tomar vinho e falar merda Então eu tenho que ir lá Cuidar da minha saúde Eu fico mais preocupada Com outra coisa Fala Vini Como que você tem visto A participação dele aí No Exatlon E essa distância né Já são o que? Quase três meses Você publicou um vídeo Chorando É Eu estava meio Precisa chorar aqui É pré estreia É pré estreia Eu estava meio emotiva Meio me sentindo sozinha Em São Paulo Daí acabei chorando No vídeo Bom O Pedro está voando né Ele está voando Ele está muito foda Assisti ontem A batalha lá E ele está muito punk É Até ontem Me caiu uma ficha Eu estava vendo ele voando Eu estava achando incrível De repente ontem Quando ele estava Derrubando aqueles pinos Com aquela força Eu falei Cara eu acho que eu estou fodida Viu Pensando bem Eu vou ter que fazer Uma hiper alimentação Porque eu não sei se eu vou Conseguir sobreviver Ao Pedro Scooby Depois que ele voltar não Eu estou achando Que ele vai ganhar viu Tomara né Ficou agora Três meses fora de casa Que me volte com essa mala De dinheiro Se me faz favor Uai Eu achei que ele não fosse Passado a terceira semana Por causa da Condição alimentar Sabe Da restrição alimentar Ele come Bagarai Eu achei que ele não fosse Aguentar de fome Olha aí Três meses Bacana Luana Muito tem se noticiado Sobre esse novo relacionamento Da Fátima Bernardes E muita gente tem reclamado Que tem um machismo ali Quando estão contando Essa história Por causa da diferença De idade entre eles A Fátima é bem mais Bem mais velha Que o novo Que ato falho bom Que o novo companheiro dela Você também tem uma diferença De idade em relação Ao Scooby Como é que você vê Essa questão Pra mim não é uma questão Pra mim é uma coisa Muito normal Eu acho que as pessoas Elas se juntam Porque elas se amam Então eu acho que Pra mim não muda Que idade Que sexo Que cor De que jeito Que estatura Que porra nenhuma Duas pessoas se gostam Ficam juntas Porque elas vão fazer o que? Multiplicar amor E isso pra mim é sagrado Por falar em multiplicar amor Vou fazer uma pergunta íntima Pra você Luana Porque você é atriz O Scooby surfista Então independente agora Do reality Às vezes tem que ficar Um tempo separado Em contas das profissões É, a gente tá sem falar Um tempão, gente Vocês trocam nudes? Essa história é maravilhosa Já fiz até vídeo sobre isso Mas você sabe Que é uma coisa muito comum Sim E eu Quando comecei a conversar Sobre isso com as minhas amigas Com as pessoas Eu fui ficando muito chocada Que as pessoas mandam nudes E eu acho isso Muito louco Não, a gente não troca nudes Eu acho Péssimo Eu acho péssimo Por quê? Eu acho bonito fazer foto Que eu faço Eu faço foto pelada Mas foto bonita Com puta de um fotógrafo Numa puta de uma luz Toda maquiada Toda arrumada Daí vira meio Um trabalho de arte Pô, você vai fazer um nudes? Vai ficar feio, cara Com certeza O que foi aí? Fora que numa boa Eu acho o pau horroroso Eu acho bom Mas acho muito feio É difícil fotografar E ficar bonito Entendeu? Acho meio escrotão Não foi ele que fez O seu ensaio da trip Não, não Ele faz um semi-nudes Meus Ele faz um semi-nudes teu É É porque eu capricho pra ele Daí ele vê Fica passando mal Daí ele fala Ai amor Posso fazer uma foto? Eu falo Posso Olha, a gente tem que fazer Uma pausa agora Paulinha A gente já volta Na conversa com a atriz Lona Piovani Aqui no Morning Show Fique para conferir O restante desse papo Faltando alguns segundos Apenas pras 11 da manhã Horário é de Brasília Olha aí Mais ofertas Da Citroën Estive na concessionária Este mês E divido com vocês agora Tem muita coisa boa por lá Vejam só Já pensou começar o ano Com o Citroën C3? Então não perca tempo Preste atenção Nessas ofertas Inspiradas em você O Citroën C3 Attraction Combina design moderno E puro conforto Como nenhum outro No seu segmento Ele também é muito mais Economia a cada quilômetro rodado Com o motor PureTech Que recebeu nota A do Inmetro Ah, você quer tecnologia? Ele vem com central multimídia Touchscreen de 7 polegadas E espelhamento Do seu smartphone De série Tudo isso com revisão De R$1 por dia Três anos de garantia E uma oferta Imperdível De R$52.540 Por R$49.990 Mais taxa zero E agora para finalizar Com mais R$4.000 Você pode dar um upgrade Para o Citroën C3 Automático Com o novo câmbio De 6 marchas E motor 1.6 De 118 cavalos Aproveite essa oportunidade Não é só uma Black Friday É a oferta do mês Citroën Jovem Pan Olha aí Ofertas válidas Até hoje Porque fechando o mês De novembro As ofertas Também se encerram Lá na Citroën Aproveite Seguindo aqui No Morning Show Hoje aqui Com a presença Dela Iluminando este estúdio Multicolorido Este cubo Do Morning Show Luana Piovani Que está encantada Gente, vocês já são inscritos No meu canal do Youtube? Eu sou Eu só acho que também Olha, era bom que você fosse Vou conferir Vou conferir Hashtag Luana Sem freio As perguntas Eu respondo mesmo Boa Paulinha, como é que está Nossa hashtag Papai Noel Eu quero Olha, senhor Edgar Estamos em terceiro Entre os assuntos Mais comentados Desse país A claque eletrônica A claque eletrônica Agradece sempre Sempre Muita gente fazendo isso Ah, eu amo a claque eletrônica Olha aí Olha aí Que fofa Na vida real, né? É muito bom Fazer alguma coisa Entrava esse som Maravilhoso Olha, menino Ramon Só queria passar de ano Aqui na nossa hashtag Temos também Minha minha vida Hashtag Papai Noel Quero comer E não engordar Me identifiquei com essa Tem também o Surubangtang Adoro esses nomes Do Twitter É uma pessoa que gosta De K-pop essa Hashtag Papai Noel Quero Uma internet boa Pra assistir filmes E séries online Sem travar Quem não quer, né? Olha Que pedido pertinente Pertinente Super atual, né? Contemporâneo, né? Olha aqui Ilona Piovani Com a gente estreando Estreando amanhã Espetáculo musical Em busca de Noel A partir das 8 horas da noite No ginásio de Ibirapuera Exatamente Esse final de semana Tem sexta, sábado e domingo Oito da noite Já o que vem Temos sessões Na quinta-feira também Olha aí que beleza Os portões abrem às 4 horas Porque no entorno do espetáculo Existem várias atrações natalinas O encontro com o Papai Noel A passagem pela Floresta Encantada Tem o cinema 3D Tem o coro natalino É muito legal Então vai cedo com as crianças Brinca, se diverte Elas vão ver tudo isso Daí leva a cartinha pro Papai Noel Dá lá pra ele E depois entra às 8 Pra assistir o nosso espetáculo Olha aí Você queria fazer uma pergunta Paulinha No fim do último bloco A gente tava falando Pedro Scubi E a Luana também É mãe de menino Hoje em dia Fala-se muito sobre feminismo Como se criar meninos feministas Meninos respeitadores E a Tata Werneck Também é uma atriz Que tem um namorado mais novo E ela fala direto sobre isso Ela diz que acha O namorado dela diferente Um cara que já veio Com uma cabeça a outra Às vezes muito mais à frente Que a dela Ela até deu um exemplo Falou Às vezes eu tô jantando Sozinha Nunca gostei de comer sozinha E outro dia ele virou pra mim E falou Qual o problema Se você jantar sozinha Você só tá lá Uma mulher linda Incrível jantando sozinha Você acha que o Pedro Já vem com essa bagagem Que seus filhos Vão ter um comportamento Diferente Vão ser caras mais Sabe Vivos pra essa coisa Do feminismo Das meninas Que já estão Em outra Em outro nível Eu acho Que sim Mas eu acho Que isso é por conta Da casa que ele mora E de que jeito Ele tá sendo criado Entendeu Então Eu acho Que ele vai achar Tudo muito natural Porque a gente leva Uma vida Olhando pras coisas De uma maneira comum Assim Gays A coisa De eu ser mais velha Ou eu ter Mais dinheiro Que ele Sim Eu sou mais velha Eu tô trabalhando Há mais tempo As pessoas também Não fazem muito a conta Fica só uma coisa Ah ela tem mais dinheiro Sim Eu comecei a trabalhar Mais cedo Enfim Eu acho que vai ser comum Porque Eu acho que quando Não é uma questão É que fica comum Quando você bota Uma placa Você já chama atenção Parece que de alguma maneira Você já tá apontando Uma coisa Tem coisas que eu acho Que são importantes Por exemplo A cota Mudando de pato pra ganso Mas fazendo um paralelo A cota pra negros Eu acho que quando Você chama atenção De alguma maneira Já rola um preconceito Mas eu acho que Se faz necessário Num país onde Não se tem oportunidade Pra nada E aonde a gente sabe Que os mais humilhados E que tem a vida Mais complicada No Brasil São os negros Eu acho importante Ter a cota pros negros Sim Entendeu Apesar de achar Que uma vez Que você separa Já é de alguma maneira Você já estar Dividindo alguma coisa Mas eu acho Que aqui é importante Vai Tonholi Deixa eu te fazer Uma pergunta de teatro Já que a gente Foi muito pra política O pessoal que sou da teatro Fala que você tem Duas escolas O do Stanislavski Que você tem que Se misturar no papel Até a tua personalidade Se diluir E o papel Se sobrepura a você E do Brecht Que fala que você tem Que ter o distanciamento Do papel Qual escola é a tua? Cara A minha escola Eu estudei teatro Com um cara Muito maneiro Em Nova York Ele chama-se John Strasberg Ele é filho Do Lee Strasberg Mas ele diz Que ele não dá aula Nem no Lee Strasberg Institute Nem no Actors Studio Porque o método Do pai dele Que é totalmente Stanislavski Faz com que Seja esse Não, na verdade Do distanciamento Então seria A escola do Brecht Porque o pai dele Era um alemão E era desse jeito Então ele fala o seguinte Eu quero sim Acreditar na realidade Do meu personagem O que não significa Que eu quero Que a minha personagem Se sobreponha a mim Mas a gente vem Chama Imaginary World Então assim Você tem que ser capaz E você é Porque a cabeça da gente É Isso sim É uma potência De imaginar A realidade Da sua personagem Tanto Você usa tanto A sua imaginação E você incentiva Tanto ela Que você é capaz De mudar A temperatura Do seu corpo Que você é capaz De sentir Outro aroma E eu gosto Dessa brincadeira Foi por isso Que eu demorei Tanto tempo A me identificar Com alguém Daí quando eu entrei Na escola dele Eu falei Ai que bom O que eu penso Tem alguém que defende Sabe Como eu trabalho Ele fala Se não for Pra acreditar nessa realidade Eu vou trabalhar Num escritório Ou seja Não pode se distanciar Porque senão Não tem graça pra gente Mas eu não quero Que ele se sobreponha Tanto é que ele falava assim A gente tem que ter Uma vida muito preenchida Pra gente querer Sair da vida da personagem E voltar pra nossa Porque se você vive A vida da personagem Você se fode Quantas vezes A gente já não viu Atores confundindo Lé com Cré E perdendo a mão Aí existem vários casos Tanto no Brasil Como fora Então assim Você tem que ter Uma vida legal Pra você Porque é uma delícia Viver a fantasia Né Mas você tem que Sair da fantasia E voltar pra sua vida Mas quando você Vai fazer a sua personagem Você tem que acreditar Você tem que chorar Pela dor da personagem Você tem que amar Aquela pessoa Você já viveu Alguma personagem Que depois você teve Que lutar Pra voltar pra tua vida Do dia a dia? Tive Opa Tive Conta Eu dei uma Saídinha Da minha Dos meus sapatinhos E tava gostando De viver nos sapatinhos Dela Foi a Domitila No Quinto dos Infernos Ah, eu amei Aquela história De príncipe Com roupa De soldadinho De chumbo Chegando no cavalo branco Me defendendo Da humilhação Das pessoas Gente Eu tava achando lindo Eu com aqueles vestidos Maravilhosos Aqueles caixinhos Caídos E aquela pessoa Me defendendo As pessoas me humilhando E vindo aquele moço Naquele cavalo branco Me defendendo Eu gostei Essa coisa que você teorizou De Stanislavski Que o Tony Ele puxou De Brecht Ele que teorizou E eu tentei entrar De Brecht Stanislavski É aplicável Em qualquer situação Inclusive nessa peça Que você tá fazendo Sobre o Natal Você usa tudo isso Também Na verdade Quando tem alguma coisa Que a realidade É bem difícil Bem diferente da sua Daí você tem que realmente Entrar nesse mundo imaginário Como essa vida da Ana Não me é tão difícil Eu acredito na história dela Mas é uma coisa Que tá mais próxima Assim do meu cotidiano Porque é uma história Contemporânea Entendeu? Mas por exemplo Se você for fazer Senhorita Júlia Você tem que acreditar Naquela porra Mas por ser musical Você fez algum preparo Diferente? Sim Eu estudo canto Eu tenho seis anos Por conta do primeiro musical Que eu produzi Que foi dirigido Pelo Gabriel Vilela Que foi a adaptação Do Soldadinho de Chumbo Que chamava-se Soldadinha Bailarina Mas eu tava há dois anos Sem estudar canto Agora voltei Me preparei Com a Paula Ultran Que é a nossa preparadora Maravilhosa de voz E agora tô cantando novamente Fazendo aula de canto E pretendo não parar O ano que vem Eu quero ver se eu continuo Com canto E quero finalmente Aprender violão Fazer voltar Para as minhas aulas de violão Boa Ô Luana Você falou aí De Quinto dos Infernos Você fez outras minisséries Ali na Globo Mas muita gente pergunta Por que a tua presença Não é tão intensa Na televisão A gente queria mais Principalmente nas novelas Por que a Luana Piovani Não tá nas novelas Não tá aparecendo mais Na TV Olha Assim Eu tenho uma vida Que Você gostaria? É Eu gostaria Sim Eu gostaria Mas Na verdade Eu acho Que foi uma Eu que fui construindo Porque como eu nunca Tive contrato fixo Acabava que Muitas vezes Eu era chamada Para alguma coisa E eu já tava com alguma coisa Em andamento Exatamente Uma das minhas produções Por exemplo Eu produzi um espetáculo Eu começo dois anos antes Então Às vezes A coisa se complica Eu gosto muito de fazer A maior parte dos trabalhos Que eu fiz na TV São minisséries Foram minisséries Eu gosto desse Desse tamanho Quatro Quatro, seis meses Trabalhando A novela A novela vira um ano Então é de uma De uma Dedicação Muito maior E você também Tem que ter esse buraco Essa brecha enorme Aí na agenda pronta Eu confesso Que o ano passado Eu gostaria de ter feito Alguma coisa na TV Porque eu tava Com uma vida Que eu já poderia Os meus gêmeos Já estavam com uma idade Boa e tal E acabou não rolando nada Muito certo Assim Mas O ano que vem Eu volto É porque era pra esse ano Eu entrar na novela Do Agnaldo Que ela foi transferida Pro ano que vem Então eu também tô com esse ano Que vem mais tranquilo E aí eu vou me dedicar Mais aos meus projetos pessoais Essa coisa mesmo De estudar Que é uma coisa que eu adoro Luana A gente tem visto no noticiário Esses casos de assédio Em Hollywood E tal Estraçalhando carreiras Como o do grande ator Kevin Spacey Por exemplo Só pra citar o caso Talvez mais emblemático Tem teste do sofá Aqui no Brasil Você já passou Por uma situação de assédio Como essa? Eu Não Como essa não Eu passei por duas situações De assédio Na minha vida Mas muito novinha Assim Uma Eu ainda morava em São Paulo Ou seja Eu tinha 18 anos E a outra Eu tinha uns 21 Mas assim Eu encarei Com uma certa naturalidade Porque Eu não tava Numa condição De subalterna Eu não me senti vulnerável Assim Eu sofri um assédio Esse do 19 Foi um amigo meu Que era produtor de teatro Depois de um jantar Ele tava me dando Uma carona pra casa Ele tentou me dar um beijo Eu empurrei e falei Veado Pirou? Qual foi? Ele falou Não É que eu falei Porra Não é que nada Se fosse pra rolar alguma coisa Eu já tinha te dado um sinal Querido Hello Tchau Um beijo Passar bem Saí do carro Fui pra minha casa Nunca mais saí com ele Mas assim Não morri Entendeu? Mas ele realmente Avançou o sinal E a outra vez Eu tava no estúdio da Globo Era um cara Ele deu uma batidinha Assim Tipo Lembra o Armando Bogos? UU Senta aqui Lembra disso? Que era maravilhoso Lembro Da tieta Teúda e manteúda Ai gente Que saudade Essas coisas maravilhosas Que vontade De rever tieta Rever tudo isso Enfim Ele deu uma batidinha Assim na perna Falou Senta aqui E eu tipo Meu Deus do céu Levantei Bem linda Empávida Fui andando assim Daí passei por ele E sentei No braço De uma outra poltrona Que tava do lado Olhei pra cara dele E falei tipo Olha com o olho Lâmbio com a testa Mas assim Mas assim Eu não me senti Vulnerável Não fiquei com medo De sofrer represália Depois Nada disso exatamente Aconteceu Entendeu? Eu queria te perguntar Uma coisa E existe Ah tá E tinham várias pessoas Dentro da sala Também não falei Então assim Não fiquei com medo Não mudou porra nenhuma Minha vida Pediu Retomou um não E é isso Acabou Tem gente que fala Que ali a relação Atriz Diretor Pra se conseguir Um resultado Olha só Desculpa Eu só te interromper Um segundo Eu queria só dizer Que a sede Não existe só No meio artístico Não tá gente Isso tem lá no hospital Isso tem lá no escritório Isso tem lá na faculdade Isso tem lá na caralha Da porra toda Só porque de repente Parece que só a gente Tá em foco Voltando Desculpa Porque as vezes As pessoas acham Que na carreira artística Existe essa linha Em que o diretor Ou a relação Permite que esse tipo De coisa aconteça E você Que tá lá dentro Então eu queria Que você explicasse Existe mesmo Ou é profissional E não tem essa Existe como existe Em todo lugar Gente Normalmente isso acontece Mais com o homem Que o homem Que é muito mais sedento Do que mulher E não quer saber De paquerar E tentar Pra ver se sim ou não Já quer aproveitar Logo da posição Pra ver se sim logo Enfim Mas também deve acontecer Muitos casos De mulheres Mas assim É um lugar É uma coisa Que acontece Nessas relações De poderes Subalterno Mas isso tá em todas As empresas Não empresas Eu digo assim Em todos os setores É todos os setores Obrigada pela palavra Em todos os setores Agora no nosso meio É que os rolofortes Estão mais voltados Pra eles Né Mas não Isso não acontece Imagina Eu comecei a trabalhar Com 16 anos Na televisão E eu tenho Dois históricos Só Sim Então pra vocês verem Como não é uma coisa Tão comum Luana Fala mesmo E não tem Não tem segredo não Uma vez eu fui Dar uma entrevista Pra ela Falando desse jeito Quando ela dá Aquela definição Antes de falar com as pessoas Uma força da natureza Eu amei O fenômeno A força da natureza Luana Piovani Olha aqui A nossa claque adorou Luana Olha aqui Cadê ela Tem nosso vizinho Ô de liça Obrigado Sorte pra você Gente Hashtag Luana sem freio Inscrevam-se Boa, boa Agora 11 horas 21 minutos Beijo galera Horário de Brasília Beijão Jovem Pan Morning Show